Isso é uma discussão de horas e horas, porque são muitas circunstâncias e muitas variáveis. Perguntar isso para um acadêmico é muito complexo, porque a opinião não tem que ser formada. Fala tudo o que você está pensando, tudo o que veio nessa cabeça que você achou que não dá para falar demais, que é isso que a gente quer ouvir. Mas o país aqui, há alguns anos atrás, ao menos desde que eu cheguei, estava necessitando de mão de obra, porque a grande parte da faixa etária produtiva acabou migrando para outros países. Então, esse envolvimento brasileiro aqui em Portugal foi muito bom para o país, porque abriu muitos negócios, cresceu, o país cresce e automaticamente os brasileiros que também estão aqui também. É claro que são situações e situações, vai chegando, igual em tempo como agora, em pandemia, então inverte um pouco o processo, porque já não tem emprego, muitos estão sendo despedidos, então acaba que uma certa grande massa da população brasileira acaba perdendo um pouco espaços aqui. Então, é complicado, né? É complicado. É uma forma de dois legumes. E aí, situações como nós tivemos aqui na época da pandemia, de o pessoal não conseguir voltar para o Brasil, então isso trouxe muitos problemas. Eu faço parte da comunidade aqui que apoia o consumado, então acaba que a gente teve aí, se envolveu bastante com muitos brasileiros em situações críticas, porque não tinha mais onde morar, não tinha mais trabalho, estava sem dinheiro e tinha que voltar e não tinha como. Então, as situações são complicadas. E vamos ao passar a gente. Obrigado.